A seguir, programa Campo Aberto. Olá pessoal, estamos começando o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. Bom, a gente está começando essa nova temporada de logo nova, mudando trilhas, enfim, apresentando até um novo parceiro comercial, a PH Rio Preto. E para esse programa, que é mais do que especial, a gente tem dois convidados que fazem parte desse momento tão importante. Ao meu lado esquerdo está o Gustavo Paulucci e eu vou explicar para vocês no primeiro bloco qual é o papel desse cara aqui no programa de hoje, papel muito importante. E do meu lado direito está o médico veterinário, doutor Alfredo Maia, um cara também que tem uma ligação muito forte com esse instrumento, mas principalmente com as panelas, além de ser um excelente profissional na sua área, um médico veterinário, um cirurgião, é também um excelente cozinheiro, um grande chefe, que hoje vai preparar algumas coisas muito interessantes para a gente. Muito obrigado aos dois por participarem desse programa. É uma honra muito grande tê-los aqui. A honra é nossa, né? É. Então está certo. A sua presença aí está participando desse programa e está entre amigos, né? Esse é o mais importante. Vocês vão perceber que a gente está fazendo aí essa transição do antigo para o novo, mas com muito respeito, porque tem muita coisa boa envolvida e tudo isso vai fazer parte. o antigo vai fazer parte desse novo, e você vai observar agora. E a gente começa esse primeiro bloco justamente com um cara muito importante, eu disse logo na abertura do programa, você sabia que a viola é um instrumento musical tão perfeito que você não consegue reproduzir esse som digitalmente? Não sabia? Pois é. Para você ver o quanto esse instrumento é importante, principalmente na preservação de nossas raízes. Impossível você deixar de falar, citar esse instrumento quando você fala de preservação de nossa cultura. Não tem como. E o Gustavo Paulucci tem uma história muito interessante sobre a sua entrada para o mundo da viola. Ele é um músico que tem formação de violão clássico e de repente um dia ele trombou com a viola e a coisa mudou tudo. Gustavo, você é o autor, agora sim, você é o autor das trilhas aqui do Campo Aberto. Você conseguiu captar a essência, que é uma música que nos traz uma emoção muito grande e agora está trazendo essas mesmas trilhas com uma roupagem e uma releitura. Como é que é participar disso? Como é que é a viola na sua vida? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar desse trabalho. A viola para mim realmente foi uma descoberta muito grande, porque eu sou nascido aqui em Rio Preto e a primeira vez que eu vi o som da viola ao vivo, imeditamente eu me apaixonei. E desde então eu resolvi que eu queria começar e tal, e não parei mais. E aí eu gostei tanto que acabei deixando os outros instrumentos que eu tocava meio de lado, justamente pelo fato da cultura e a riqueza do instrumento é muito grande. Agora, você se lembra de qual música que eu estava tocando nesse momento ou não? Eu não lembro não, exatamente. Ou só a vibração era tão bonita daquele instrumento que a música ficou escutada? O que me deixou mais curioso foi o seguinte, quando alguém riscava, dava uma riscada na viola, todo mundo olhava. Era uma coisa que chamava atenção. Para a gente explicar para o nosso telespectador, o que é uma riscada? Uma riscada é essa aqui. Para sacar bem. Pode o cara gostar de viola, não gostar, mas quando escuta esse som assim, não tem um que não olha. Até às vezes parece uma coisa curiosa. Eu estou tocando em casa e até os passarinhos vêm perto. Você sabia que até lá na Bíblia ele fala que a gente tem que aprender a tocar um instrumento? E ele fala da viola, porque é um instrumento de 10 cordas? Você está vendo as imagens aí? Eu falei, não é possível. E quem me chamou a atenção para isso foi o nosso próximo convidado. Daqui a pouquinho a gente vai estar com ele aqui. Agora, nesse momento, ele está lá nos preparativos, porque ele vai preparar uns pratos bem interessantes para a gente. Mas vamos voltar aqui com o Gustavo. Gustavo, muito bem. Você fez essa sua formação no violão, você teve esse encontro e a partir daí as coisas começaram a seguir. Você hoje praticamente se dedica à sua viola. Exatamente. O que eu achei interessante é justamente a questão que a viola, ela sempre foi muito explorada do lado da música caipira. Mas a viola é um instrumento muito rico, você pode tocar o que você quiser na viola. Qualquer tipo de ritmo. Exatamente. E hoje em dia, assim, tem esse movimento muito forte, gente tocando MPB, tocando rock, usando a viola com outros recursos que ela tem, que até então não tinha sido explorado. E aí você pega para tocar, por exemplo, um MPB, assim, fica uma coisa, um timbre diferente. E ninguém ouviu ainda, né? Isso que é o interessante. É, eu acho que a gente aqui, eu preciso fazer um registro nesse momento e até um agradecimento a uma pessoa que já não está mais entre a gente. Deiva Pascovitch, que um dia, lá na CBN, ele falou assim, gente, eu preciso de um violeiro, uma pessoa para recriar essas notas, essas notas que ele vai fazer aqui agora, que são as notas da CBN. Quer ver? E a gente lutou isso e não conseguia encontrar. Não conseguia encontrar, eu não conhecia o Gustavo. E aí, um belo dia, consegui achar a pessoa certa e ele, em cinco minutos, conseguiu traduzir o nosso desejo, o desejo de Deva Pascovitch. Então, lá de cima dele. Muito bem. E aí, a gente, ao longo desse tempo, na rádio e agora na TV, a gente está fazendo essa, para essa temporada, principalmente aqui na TV Estilo, a gente, através da sugestão até do Arquimedes, a gente está fazendo essa releitura. Como é que foi para você trabalhar isso? Foi bem legal. Daquela época que a gente trabalhou com as outras trilhas, eu estive explorando outras coisas e agora eu pude colocar em prática. Então, a trilha, eu consegui colocar um pouquinho mais essa parte da modernidade misturado com a música raiz. Falando em música raiz, eu tenho observado que a gente está vendo aí uma nova gama de músicos, a viola está sendo aí, digamos, está tendo o seu lugar de destaque, ocupando o lugar que ela realmente merece ocupar, com uma safra nova de violeiros. A quem você acredita isso? Olha, primeiramente, eu acho que é assim, o mérito eu acho que acaba sendo da viola, mesmo, porque a viola foi o primeiro instrumento que veio para o Brasil, veio com os jesuítas e tal. O violão veio muito tempo depois e veio junto com aquele momento que o Brasil, tudo vinha de fora, nada a gente valorizava daqui. E aí o único que valorizou a viola foi o homem caipira. E agora a viola chegou nos grandes centros urbanos, e aí os grandes músicos, está todo mundo vendo a beleza da viola. A pureza. Exatamente. A pureza e a sutileza da viola. Isso, é isso aí. Então eu acredito que foi um processo natural, que uma hora ia acontecer, alguém ia descobrir isso e colocar em prática. E deu no que está acontecendo agora. Exatamente. Bom, e não dá para a gente falar do próximo assunto, do assunto do próximo bloco, sem falar da importância da viola. A gente vai falar sobre o troperismo, um período muito importante, onde a gente sabe da vida dura do peão, a vida dura do boiadeiro, que ficou muitos dias aí em cima do lombo de um animal, para fazer o seu trabalho, levar o gado até o frigorífico, até as fazendas, enfim. E a viola? A viola tem um papel muito importante nisso. E você vai ver, nesse som aqui, um pouquinho dessa história. Vamos lá? A gente volta já. A viola tem um papel muito importante nisso. A viola tem um papel muito importante nisso. Obrigado.